Música Bom dia senhores A temperatura aumentou O tempo está bom para tomar banho E nós estamos aqui agora Continuando os banhos do Petrobras Ok? Desta vez com um pouco mais de cuidado O Betão fez uma boa observação Então, muitas foram as orientações de como proceder Mas usando o que nós temos disponível aqui Sabão neutro e água morna É com isso que nós vamos proceder agora A lavagem do Petrobras Olha, tem que segurar assim Não adianta Está vendo aí? A pele está muito queimada com óleo quente Com óleo, né? Queimou muito a pele Olha, veja como está a pele Mas é assim que nós vamos limpando Eu creio que amenizar mesmo só depois de uns 10 banhos 10 ou 12 Mas Para dizer assim Limpou tudo Só Quando ele Fizer a muda Ok? Aí está o nosso amigo Petrobras Aos cuidados Delia Santana Pombal Faísca Aracaju Segipe Valeu, boi Valeu